Olá, sejam bem-vindos ao Chantile com o Chocolate. Para quem não conhece, sou o Marco Silva. E vou estar aqui todas as semanas para apresentar novos vídeos. Hoje eu trago um vídeozinho, um pudim de panela. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, deixassem o vosso like. Então, bora lá, curtir o nosso vídeo. E espero que gostem tanto da receita quanto eu. Bom, beijinhos e abraços. E agora é aproveitar o momento que é que o nosso pudimzinho está delicioso com certeza. Então, tchau e até para a semana com mais Chantile com o Chocolate. Os nossos ingredientes de hoje são Uma lata de leite condensado, 395 gramas. Uma lata de leite comum, 200 ml. Uma xícara de açúcar, 200 gramas. 4 ovos. E uma colher de amido de milho. Uma colher de sopa. Vamos precisar de uma forma para pudim. Vamos precisar também de uma panela com tampa, para colocarmos a nossa forma. Papel de trata. Uma tigela. E umas varas. Vamos fazer o nosso caramelo. Vamos colocar diretamente na nossa forma. Vamos colocar o açúcar. Vamos deixar ele formar o caramelo. Vamos deixar de arreter. Vamos partir 4 ovos. Leite condensado. Leite. E a farinha. E a farinha. Tapamos a nossa forma com papel prata, na panela vamos colocar três dedos de água Colocamos então três dedos de água na nossa panela, vamos colocar a nossa forma de pudim Tapamos e vamos levar ao fogão durante 30 minutos Se vocês acharem que falta mais um pouco de água vocês colocam, mas no meu caso ainda tem água suficiente Então vamos deixar desenhar Depois de terminado o nosso tempo, retiramos a prata e verificamos se o nosso pudim está pronto Ele saiu limpinho e agora é só retirar e deixar arrefecer no frio Vamos colocar no frigorífico para que ele arrefeça Temos aqui o nosso pudim, vamos agora desenformar num prato Vamos virar o nosso prato ao contrário e vamos desenformar o nosso pudim Um belíssimo pudim Hummm Ele ficou com bastante caramelo Agora vamos aqui experimentar o nosso pudimzinho Cortar aqui uma fatia Hummm Prontinho Aqui o nosso pudim feito na panela É bastante fácil de fazer E é isso Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Tchau Tchau